Conhecimento que se multiplica com qualidade, carinho e dedicação Pra conhecer quem somos, você precisa entrar no clima dessa canção Tradição, valores e inovação, também amizade e motivação Momentos especiais você vai viver, vem com a gente aprender Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser Existe sempre um caminho, nossa missão é ajudar você No Grandeli, educação, metodistas e paz No Grandeli Ensinamos, além dos livros, solidariedade, justiça, amor e paz No Grandeli, educação, metodistas e paz Então nós vivemos uma sociedade competitiva Conhecimento que se multiplica com qualidade, carinho e dedicação Pra conhecer quem somos, você precisa entrar no clima dessa canção Tradição, valores e inovação, também amizade e motivação Momentos especiais você vai viver, vem com a gente aprender Aprender a conhecer, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser Existe sempre um caminho, nossa missão é ajudar você No Grandeli, educação, metodistas e paz No Grandeli Ensinamos, além dos livros, solidariedade, justiça, amor e paz No Grandeli, educação, metodistas e paz Conhecimento que se multiplica com qualidade, carinho e dedicação Pra conhecer quem somos, você precisa entrar no clima dessa canção Tradição, valores e inovação, também amizade e motivação Momentos especiais você vai viver, vem com a gente aprender Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser